E falando sobre esse controle, eu queria completar, a neurociência fala muito sobre isso, porque nós temos uma região na nossa cabeça, que é a área pré-frontal. Eu não sou doutor, eu só falo aqui, aqui, aqui. Exatamente. Na nuca e na testa, né? Na nuca e na testa. Exatamente. Então, se a gente for explicar, vai dar aqui muito tempo, né? Mas, na verdade, basicamente, essa área é localizada bem na frente da cabeça, né? E essa área pré-frontal, ela não é totalmente formada na adolescência. E essa área, ela é responsável pelo julgamento da moral, pelo comportamento, as consequências do futuro, exatamente. Então, é muito interessante. Como essa área não é bem formada, o adolescente, não só o adolescente, qualquer pessoa, ela aprende por meio da emoção. Quando ela sofre algum tipo de emoção, positiva, negativa, seja o que for... E qual idade que ela for? É, a partir de 18, 19 anos. Então, é aí que ela começa a ficar totalmente bem formada. Então, o que o pai, a mãe, os líderes, as pessoas que lidam diretamente com essas crianças e com esses adolescentes precisam entender? Que, se eles não segurarem essa área pré-frontal, 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 testal, pronto, é isso aí. É isso aí. No popular. Se eles não segurarem essa área da criança e do adolescente, o menino vai embora. Porque não tem jeito, ele não consegue segurar. Ele não consegue. Tá limpiando, acabou. Aqui, você guarda aí pra continuar. Segura. E eu sei que a plateia tá querendo perguntar. Porque nós vamos ouvir uma música com a Ariane. Ariane, canta pra gente. Eu quero construir uma casa dentro de mim Pra você morar, pra você morar, pra você morar. Eu quero reconstruir o altar dentro de mim Onde foi o teu lugar, onde eu possa te adorar More dentro de mim Abide dentro de mim Esse é o teu lugar Vem e toma o teu lugar Mora dentro de mim, habite dentro de mim Esse é o teu lugar, vem e toma o teu lugar Eu quero construir uma casa dentro de mim Pra você morar, pra você morar Eu quero reconstruir o altar dentro de mim Onde foi o teu lugar, onde eu possa te adorar Mora dentro de mim, habite dentro de mim Esse é o teu lugar, vem e toma o teu lugar Mora dentro de mim, habite dentro de mim Esse é o teu lugar, vem e toma o teu lugar A casa é tua, pode entrar e morar E viver, Senhor, e viver Mora dentro de mim, habite dentro de mim Esse é o teu lugar, vem e toma o teu lugar Mora dentro de mim, habite dentro de mim Esse é o teu lugar, vem e toma o teu lugar A casa já está pronta, pode entrar Lindo! Eu fiquei pensando, o limite também precisa de habitar dentro de nós Não é verdade? E hoje nós estamos falando sobre limites Quando dizer sim, quando dizer não Você queria falar, não é? Sim, pegando carona, eu estou pegando carona demais aqui hoje Mas eu tenho um amigo, ele estuda muito nessa área de neurociência Ele diz o seguinte, que aqui, passou a infância, passou a pré-adolescência Houve um crescimento muito grande na parte motora E aí a adolescência vem essa explosão da parte motora Dos membros, da atividade, são bem ativos E a parte do pensamento, também da mesma forma Os sinapses aumentam E aí está também a mil por hora Então ele faz a comparação Aqui uma Ferrari, aqui uma Ferrari a 350 km por hora E aqui um Fusquinha a 20 km por hora Essa parte neuro... Pré-frontal 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 Frontal, textal A gente tem perguntas aqui O povo falando Foi colocado aí sobre a questão do limite ser bom Mas eu gostaria de abordar um pouco o outro lado Quando o limite não é bom Ou quando eu não sei receber Ou quando ele procura me tolir de algo que eu preciso avançar Que eu preciso ser melhor, progredir Vencer um obstáculo, uma barreira Como que é essa questão? Queria que falasse um pouco do outro lado Quando o limite não é bom O limite pode não ser bom? E aí? A questão não é que ele não venha a ser bom É a perspectiva De repente o que ele está vendo como não é ser bom Depende da atitude interna Então de repente ele acha que andar de... Se der uma bicicleta vai andar lá no meio da Fonso Pena de todo jeito E colocar limite ele acha que não é bom Mas o limite ali certamente está sendo bom Ainda que a priori para ele não seja, mas de fato é Então a questão da perspectiva e como que ele entende que é esse limite Tem situações que são colocadas em limite para nós Que no primeiro momento não é uma coisa agradável Mas depois com o amadurecimento você vai ver que isso de fato Serviu para te preservar Acho que ele quis colocar, por exemplo, eu vejo mães superprotetoras e pais superprotetores Aí eu do controlador Aí do controlador e aí ele tende a pôr uma supercarga, uma bolha para proteger o filho E sufoca, e isso vai inibindo e proibindo até atrapalhando o desenvolvimento E gera uma pessoa insegura Ela não experimentou esses limites dentro de um campo de segurança Ele não pôde vencer isso E aí chega em algumas fases e fica uma pessoa insegura Até o medo de errar, né? Até o medo de errar O medo de errar porque não permitiu que essa pessoa fosse frustrada Alguns planos, algumas caídas, situações Então essa questão da superproteção impede da pessoa errar Pode falar Obrigado, Wagner Foi por aí mesmo Porque muitas vezes a gente precisa viver A gente... a experiência um pouco para acertar, para errar Para você desenvolver, amadurecer E sob o pretexto do limite, então vem essa carga de superproteção A sabedoria está em entender as fases da vida Em cada momento da infância, quais são os livros dentro da infância Vai crescer na pré-adolescência, na adolescência Na outra fase da adolescência, após os 15, 16, 17 anos A juventude Então isso precisa ser gradativo, isso precisa ser construído E não ficar num estágio só A tendência dos pais, normalmente, é meu filhinho, é minha criança lá da infância E não vai crescendo junto, afrouxando essa experiência Certamente Tem mais perguntas? Tem a Marcela Eu queria fazer uma pergunta Fala seu nome Marcela Eu queria perguntar que limites que eu devo impor em mim Que sou mãe Para não interferir no crescimento do meu filho Na caminhada dele de crescimento mesmo Pedagoga Na verdade, eu costumo dizer para os pais que não existe uma receita Nós não temos uma fórmula de criação de filhos E tudo tem que ser pautado no que a palavra de Deus diz E também nas orientações do próprio Espírito Santo para nós Então, como o pastor Wagner disse À medida que você vai criando o seu filho e ele vai crescendo Você vai observando onde ele precisa de limites Existem situações que ele vai querer fazer Ou coisas que ele vai falar Ou atitudes e até valores que, por exemplo, ele vai começar a defender E que você, com a sua maturidade Vai observar que ele não está indo para um bom caminho E é aí o momento de você instruí-lo de acordo com a palavra de Deus Com o que a palavra de Deus diz Agora, quando colocar Como colocar os limites Se isso está certo Se isso está errado Você vai descobrindo ao longo da caminhada É uma caminhada É uma jornada E você vai pedindo conselhos Vai conversando E vai descobrindo esses limites Às vezes, a gente pai A gente acaba passando do limite também Igual ele falou A gente, às vezes, não deixa a criança romper Querendo proteger Isso, protege demais Mas, por outro lado, existe a questão também Que, em vários momentos, precisa, sim, dessa proteção Porque as crianças, os adolescentes Eles não sabem muito para onde ir Mas o equilíbrio é o ponto principal Se você tem dúvidas, procure ajuda Tem tantas pessoas Pastores, líderes, professores Pessoas da família Que podem falar Profissionais Profissionais Exatamente Olha, calma Que você está indo muito longe Está pegando pesado Não, pode ir Porque você está fazendo certinho E isso é importante Interessante A Carol estava falando A questão da Uma das coisas que nós Cristãos precisamos entender Até quem não é também Porque tem gente que tem valores e princípios Que, mesmo que ele não saiba Que são princípios eternos de Deus Ele preserva alguns princípios Alguns valores Que são os princípios da palavra de Deus Então, o que baliza a nossa decisão O que baliza o nosso fazer Tem que estar nesses valores Nesses princípios Porque nós vimos por anos Uma intervenção Uma mídia Uma Um grupo de profissionais Muitas vezes Ditando o comportamento Até mesmo o governo Interferindo na forma de ser família Que trouxe muitos prejuízos Então, nós temos que pensar nisso Que o indivíduo é diferente Cada filho Se você tem três Cada um tem um comportamento Requer um limite Requer um tratamento diferente Requer um conhecimento Limite está muito relacionado Com conhecer Conviver Com relacionar Então, assim Cada um depende de uma área Uns precisam ser mais impulsionados Para ir Uns tem que puxar mais o freio Então, é preciso esse conhecimento Essa convivência Para poder E saber quais são os princípios Os valores Que são eternos Que são de Deus E aí, a gente tem que falar O povo precisa voltar A ler muito Conhecer muita palavra Para entender Que esse é o limite do mundo Mas o meu não é esse O meu limite é outro É isso mesmo Agora, eu queria o pessoal Fazer uma pergunta aqui Para a Ariane A questão de limites Quando ela estabeleceu Na questão da música De contratos Talvez teve que passar Por uma situação Ou perdeu um contrato Né? Alguém quer perguntar? Eu posso fazer Pode, claro Porque, assim, por exemplo Comigo, eu tenho um pouco De dificuldade de dizer não Então, assim Ah, vamos fazer isso? Vamos fazer aquilo? Vamos Como você lida com isso? Porque, às vezes, eu acho Que você pode ser convidada demais E você não saber falar não Olha, é interessante essa pergunta Porque eu estava pensando Exatamente nisso aqui agora Eu sempre fui uma pessoa Com dificuldade de dizer não E é o que você falou A pessoa acaba que invade o meu limite E eu ficava assim Ah, tá, ok Eu sempre fui muito assim Boazinha Né? Mas com o amadurecimento Parece que você vai aprendendo A tolir essas coisas Eu, interessante Que depois de casada Eu aprendi a dizer não Eu acho que talvez Meu marido tenha me ajudado muito Nessa questão E eu aprendi a dizer não Dizer alguma coisa Que eu não gostei Quando alguém faz uma coisa Na gravadora Qualquer coisa Ariane, o que você acha disso? Eu dizia antes Ah, legal Pra querer agradar Pra querer agradar Poxa, fez o trabalho Hoje em dia eu falo assim Olha, é legal Mas eu acho que podia melhorar isso Educadamente não, né? Educadamente não Você consegue ver isso Na sua formação Na sua casa Você consegue voltar e ver Que isso tem a ver Com o seu relacionamento Dentro de casa? Olha, os meus pais Sempre me colocaram Bastante em mites E também me diziam A hora de ir A hora de não ir Eu não tive dificuldade Nesse sentido, não Mas talvez os tios E os avós Mimem um pouquinho, né? Tchau 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 Tchau